Leonardo, eu vi que o sucesso do ovo de chocolate com a joia de Pandora está de volta. Exatamente. Ano passado a gente foi super assertivo nesse lançamento, nessa parceria com a Pandora. Se eu te falar que o ovo acabou em duas semanas que a gente colocou no mercado, não estou mentindo. E assim, eu posso garantir para você, se for em alguma loja da Copenhague, você vai ter uma lista de espera de consumidores que estão esperando chegar esse ovo de volta. Então ele volta repaginado, uma embalagem diferenciada e com uma nova pulseira. Porque quem presenteou ano passado quer presentear novamente. E quem não presenteou está desesperado para conseguir o primeiro ovo que chega na loja. Então assim, a gente renovou essa parceria de sucesso. A gente está tão feliz quanto eles, que eles também não acreditavam no potencial que tinha a nossa marca. E a hora que a gente trouxe isso para o mercado, o consumidor, que é o nosso principal cliente, reconheceu e falou, putz, eu quero esse ovo de novo. Além disso, eu vi também que a Copenhague preparou outros belíssimos ovos que vêm acompanhados também de outros brindes, acessórios. Exatamente. Então a gente inaugurou uma parceria no segmento de moda com a Lely Blanc, que é uma renomada marca de moda nesse segmento, onde ela desenvolveu uma estampa exclusiva, uma nécessaire para nós, e a gente conseguiu replicar essa estampa da nécessaire no nosso ovo, na casca do ovo de chocolate. Então o ovo vem todo desenhado e vem dentro dessa nécessaire para agradar as consumidoras que adoram a marca e adoram a necessária para levar para o dia a dia também, além do chocolate. Mas tem outra marca também que os consumidores vêm conhecendo cada vez mais e vêm gostando também, que é a Chocolate Brasil Cacau, apresenta também um portfólio completo de novidades. Exatamente. Na Chocolate Brasil Cacau, a gente primou num ano de crise, quem sabe que esse consumidor, que é mais democrático, ele escolhe muito bem e tem medo de errar. Então a gente optou por trabalhar com sobremesas muito conhecidas desse consumidor, do brasileiro como um todo. Então a gente trabalhou nos ovos trufados, com ovo trufado recheio sabor Floresta Negra, que é uma sobremesa super conceituada, recheio leite condensado, recheio petit gâteau, que está super na moda e torta holandesa. Então assim, com esses quatro sabores de ovos recheados, a gente tem certeza que o consumidor não vai errar. Ele vai comprar, ele sabe que o chocolate é bom e vai apostar nesse tipo de sobremesa. A partir de qual semana, qual mês, a gente já encontra nas lojas da Copenhague e da Brasil Cacau todas as novidades. Pode passar o carnaval tranquila, pula bastante, que na saída do carnaval você já vai encontrar lá todos os nossos ovos nas lojas. Vai ser um ano muito bom. Se Deus quiser vai ser um ano muito bom, a gente está confiante, porque assim, todo ano de crise traz um momento que o consumidor busca, aquele momento dele. Ele fala, ele quer alguma alegria de alguma forma. E chocolate traz alegria às pessoas, seja para presentear, seja para consumir. Então esse momento de urgência é muito importante nesses anos de crise, que a gente sente que o consumidor fala, não, eu mereço um chocolate, ele vai lá e come. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma